O que é a metodologia de ensino coletivo? Basicamente, como a palavra diz, em vez de ensinar individualmente o instrumento, a gente ensina coletivamente. E aí existe uma forma específica de dar aula dentro dessa perspectiva. Não é a mesma coisa que dar aula individual, é diferente. Então, a nossa ideia é preparar o aluno da licenciatura para dar aula dessa forma, dentro dessa perspectiva. Você separa um aluno para dar aula. Isso. E aí, isso não é uma coisa também que é só a gente que faz. O ensino coletivo, ele iniciou no século XIX. E tem relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, de grupos dos irmãos Lewis. Acho que é isso o nome. que iniciaram um projeto lá que tinha mais de 4 mil alunos tocando ao mesmo tempo. Isso tem programas de recitais com mais de 4 mil alunos ao mesmo tempo. E na Inglaterra também teve um projeto lá que tinha mais de 400 mil alunos. Era um projeto público. Foi no início do século XX. É tipo como se fosse... Eu não queria usar esse nome. Acho que é um nome muito feio. Mas tipo como se fosse a pirâmide. Tipo, você tem pessoas, ensinando pessoas, ensinando pessoas. É. E também trabalha com isso. Porque a pirâmide normalmente é tipo falcatrua, né? Sim. Mas tipo, eu estou pensando em tipo... É. Normalmente, uma das premissas do ensino coletivo é que você não aprende só com o professor, mas aprende também com... Outros. Outros alunos. Com os outros alunos, né? Inclusive, é incentivado, assim, nessa metodologia que a gente misture, em algum momento, alguns níveis também. Para que o aluno, por exemplo, iniciante, aprenda com o aluno intermediário. Né? Porque o... O... Aprendizar... O aprendizado e o ensino de instrumento, ele se dá muito por imitação. Uhum. Né? Porque a gente trabalha com motricidade, com cognição, enfim. Então, tem toda essa questão de... Tu vê alguém fazendo, executando a tarefa, e tu executa da mesma forma. Uhum. Então, isso também é uma das premissas do ensino coletivo. E aí, ali na UFC, a gente tem, por exemplo, falando especificamente da minha área, uma turma de 30 veloncelos. Aprendendo? Só que, claro que não é só um professor. São vários monitores. É um professor, cada um conduz a aula um dia, e os monitores para ajudar. Porque não tem como um professor não dar conta de tantos alunos assim. Né? E aí, a gente... Isso é muito inovador no Brasil. Posso falar assim mesmo. São poucas faculdades que trabalham com o ensino coletivo de cordas, né? Dentro de uma universidade. Dentro da universidade. O ensino coletivo já está presente em muitos projetos do terceiro setor, ONGs, projetos muito conhecidos aqui no Brasil, como... Vou citar alguns, o Neujibá, que é um projeto lá na Bahia, que é espelhado num projeto da Venezuela, que chama Eu Sistema. É bem famoso, assim. Tem um maestro super famoso, que é o Gustavo Dudamel, que começou lá. Agora, ele já é maestro na Filharmonica de Las Vegas, se eu não me engano. Não posso estar enganado, mas é nos Estados Unidos, uma orquestra muito famosa, assim. E aí, já é um tipo de ensino que acontece em outros lugares, mas que na universidade ainda estava penando para entrar, assim. E aí, quando a gente entrou, eu, falando especificamente das cordas, eu e a minha colega, a professora Lil, a gente levantou essa bandeira, assim, do ensino coletivo e estamos colocando para frente, assim, né?